Fala jovem, seja bem-vindo a mais um treinamento aqui da Bolinha Studios e hoje é dia da gente falar sobre pintura e para poder ilustrar esse trabalho eu vou te mostrar um projeto de uma fantasia que a gente fez de um robô que ele dava 2,80m de altura ficou incrível, dá uma olhadinha essa fantasia aí, ela consegue deixar um ator com 1,75m bater 2,80m através de uma plataforma e mais também o tanto que fica acima da cabeça dele mas o que eu quero te chamar a atenção é para o trabalho de pintura que foi feito nesse projeto aqui além da pintura tradicional de colorir as peças cada uma segundo seu design a gente também fez um trabalho de envelhecimento e de desgaste não chega a ser dano, que o dano é quando a gente quebra a peça mas algo que parecesse já usado com algum contato de batalha isso funciona muito bem em fantasias que representam armaduras que representam uniformes de combate, etc mas é sempre mais fácil mostrar do que está falando então vamos pôr a mão na massa para poder entender melhor os processos a gente vai pintar a mão desse robô aqui ó que é a mão da Hulkbuster que vocês viram eu gosto muito desse projeto porque ele é bem complexo ele engloba ali todas as cores que tem no projeto e enfim tem uma parte muito legal aqui que é a ideia de que como pintura faz parte de acabamento a gente entende que é algo que acontece lá no final mas não na verdade projetar bem alguma coisa te ajuda muito na finalização da pintura por exemplo a gente tem aqui nos dedos desse robô aqui ó um efeito de maquinário aqui dentro imagina como que seria você ter que pintar isso daqui com tudo colado no lugar tem peça que não dá para descolar elas são fixas mas aqui dá para a gente planejar isso então você tem que planejar o seu projeto desde o início pensando em facilitar a pintura a gente faz isso aqui na Bolinha Estúdio o tempo todo quando a gente consegue separar as peças assim você não tem que recortar tanto aqui vai ter um pouquinho de tudo mas para começar a gente vai desmontar esses dedos porque toda essa carenagem, essa armadura a gente já deixou separado para poder fazer essa pintura mais à vontade aqui do maquinário bora lá esse projeto aqui basicamente vai usar três cores dourado, prata e vermelho e a gente vai começar com o prata porque a maior parte do que a gente tem aqui é prata e é legal no caso como a gente está tentando fazer algo metálico que tenha um fundo prata por baixo das tintas jovem, tinta automotiva é tóxica você não precisa ter necessariamente uma cabine de pintura mas faz isso em um ambiente aberto e usa máscara e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Chegou nesse ponto, agora você vai decidir se você vai querer um trabalho mais envelhecido ou um trabalho mais com visual de novo. A gente aqui para poder mostrar mais técnicas, a gente vai para o caminho de mais envelhecido, com marcas de batalha que a gente gosta muito. Bom, se você fez um bom trabalho de empapelar, a hora que você tirar vai estar tudo uma maravilha. Vamos descobrir se deu certo? Como o nosso projeto vai seguir um caminho de envelhecimento, na verdade de desgaste, a gente vai usar agora um produto que chama-se betume, tá? Ele é um produto à base d'água e ele é justamente para poder envelhecer geralmente em madeiras, mas a gente trouxe ele aqui para o meio cosplay, para o meio cosmaker para poder fazer esse tipo de trabalho. A gente vai diluir ele em água, deixar ele bem aguado mesmo e passar por cima de toda a peça. Depois com o papel higiênico, a gente vai tirar o excesso. Nos cantinhos vai ficar acumulado um pouquinho de betume, isso vai simular aquela sujeira que se acumula nos cantinhos ao longo do tempo e vai dar um resultado, um visual bem real. Bom, jovem, olha que legal que a gente já conseguiu. A textura do metal ficou bem mais real depois do envelhecimento e também o betume compra aquele papel de juntar sujeira nos cantinhos e acaba que dá um resultado bem mais convincente. Mas vamos montar agora a carenagem para a gente poder fazer os detalhes finais, que são ranhuras e desgaste de pintura. Vai ficar bem bacana. Olha como ficou bem bacana esse efeito de maquinário por dentro da carenagem. Imagina se a gente tivesse que pintar isso aqui com tudo montado, ia dar muito mais trabalho. Então toda vez que você for fazer uma peça que tem um trabalho de pintura complexo, pense em fazê-la desmontada e depois juntar tudo no final. Isso ajuda bastante e melhora a qualidade, porque você não tem que se preocupar com recorte, fica tudo perfeitinho no lugar e agiliza o processo. Vamos fazer a parte final agora. O que a gente vai fazer agora é simular o desgaste da pintura. Como? Bom, qualquer peça no mundo real, você vai ver que ela geralmente sofre desgastes, principalmente nas quinas, onde sai a tinta e acaba aparecendo metal embaixo. O que eu vou fazer aqui é usar uma pasta metálica, ela é fácil de encontrar, você encontra geralmente em lojas de artesanato. E com um pincelzinho pequenininho, eu vou pincelar alguns pontos específicos. É aqui que você começa a criar um efeito mais real. Então você sempre se baseia no seguinte. Aonde, se fosse uma mão de verdade, aonde que pegaria mais? Se ele fosse dar um murro, onde é que rasparia mais? E você vai criando esses efeitos. Começa sempre do mais simples, do mais básico e vai graduando. Porque se você, de repente, colocar muito efeito numa parte e não colocar tanto em outra, vai ficar desproporcional. Você deixa o pincel bem sequinho, porque basicamente você está limpando o pincel na peça. Então, vamos lá. Bom, jovem, pelo treinamento de hoje é isso. Espero que você tenha gostado, que tenha ficado claro. Ficou alguma dúvida? Posta aqui nos comentários que eu ou alguém da equipe vai estar respondendo. E espero que você tenha ficado mais empolgado para poder tirar aquele projeto do papel. Vejo você no próximo treinamento. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí